Você vive a sua relação ou você planeja a sua relação? Você se joga verdadeiramente no seu relacionamento e sabe aproveitar o momento, viver no estado presente, ou você está sempre aqui, agora, pensando no melhor momento futuro e se desconectando do centro do seu coração no seu relacionamento? Eu sou o Meda, Marco Meda, especialista em Enneagrama, e eu trago para você um profundo entendimento unindo o Enneagrama, os processos terapêuticos que eu e a Josi fazemos com casais, com os nossos alunos, com pais, com filhos, com homens, com mulheres, unindo os estudos da psicanálise que eu tenho feito, inclusive isso está me gerando um projeto novo, um livro novo sobre a criança interna, a criança ferida, a psicanálise e o Enneagrama, que vai ser meu 16º livro, provavelmente até a gravação desse vídeo, sobre como você pode lidar melhor com o seu casamento, com o seu namoro, com a sua relação. Eu tenho algo para te dizer que pode, de verdade, impactar você. Porque será que você tem fugido das suas relações? Será que você abandona antes de ser abandonado? Será que você tem se entregado de verdade como deveria ser para uma relação de parceria, de amor, de compaixão? Pega papel e caneta, ou vai comigo aqui na tela, porque eu vou te fazer algumas perguntas. E eu quero que você responda sim ou não para essas perguntas. Se você quiser, você pode responder às vezes, toda vez, sempre, nunca, de vez em quando, fica a teu critério. Se essas perguntas começarem a fazer sentido para você, significa que existe um traço específico de padrão de personalidade do Enneagrama, na qual você pode curar. A partir do momento em que eu trago essa abordagem da psicanálise, trazendo a projeção no adulto das dores dessa criança do passado, que mora aí dentro do seu coração e talvez você nem saiba que ela exista. Talvez, só talvez, você nem se lembre de determinadas fases específicas da sua infância, não é mesmo? E talvez eu possa te explicar por que isso acontece com você. Vem comigo. Primeira pergunta. Aonde você mais se conecta ao planejar o seu relacionamento? Na mente ou no seu coração? Você tem uma tendência de fugir quando a coisa aperta para o seu lado? Sim ou não? Você percebe que, muitas vezes, você está completamente desconectado do momento atual, do estado presente na sua relação, porque sua cabeça está em outros lugares? O seu marido, a sua esposa, te cobra para estar mais aqui e agora, conectado, presente no momento atual. Você, muitas vezes, tem uma atitude ou tem uma abordagem muito mais lógica e mental do que emocional? Será que você tem uma tendência de racionalizar o amor e de explicar o amor a partir do centro do centro do seu coração? Observa as perguntas que eu estou fazendo para você e verifica se isso faz sentido. Será que você acorda todos os dias planejando como vai ser o seu dia com o seu amado, com a sua amada? E aí, quando ele ou ela muda ou diz algo que não estava na sua cabeça, no seu planejamento, você quase que surta ficando meio que sem chão? Será que não existe uma certa carência aí dentro de você, querendo muita atenção, querendo muito carinho? Será que você não ouve? Será que você tem uma tendência de não ouvir o que o outro está pedindo? Aonde está você que não percebeu aquilo que o seu amado e a sua amada estavam te trazendo naquele momento? Onde está o seu foco? O seu foco está na sua família? Ou o seu foco está no seu egoísmo e nos seus prazeres? Você busca muito mais a sua atenção, o seu desejo, a sua autorreferência, ou você olha para a sua família de uma forma mais ampla, mais conectada? Para você tudo é rápido? Tudo é aqui e agora? Será que o tempo em que o seu amado e a sua amada querem a sua atenção, você está dedicando verdadeiramente esse tempo ao seu amado e a sua amada? Existe. Existe uma criança interna ardendo no seu coração, te chamando para a atenção que em algum momento ela se viu perdida. Em algum momento essa criança se viu sozinha, talvez abandonada. E essa dor que essa criança sentiu foi tão forte na infância que talvez a nossa mente, a nossa psique, criou uma estratégia de bloquear o acesso a essa memória e talvez você não acesse essa memória por tamanha dor. E aí hoje na relação sua, como adulto, você evita ter que botar a mão em privações, em dores, em sofrimentos. É bem provável que a sua mulher, que o seu marido, reclama de você por você não fazer coisas rotineiras, reclama de você por você não fazer coisas comuns, reclama de você por você não fazer coisas chatas, coisas burocráticas. você provavelmente tem uma tendência de fugir de tudo aquilo que te dá dor ou que vai te causar sofrimento, como se o mundo só fosse um grande paraíso de coisas boas. Não. Se você quer que a sua relação, que o seu casamento, que o seu namoro te traga prazer, você não vai conseguir só viver nos bons momentos e nos momentos de prazer. Você vai ter que abrir o seu coração pra ouvir o sofrimento da sua esposa e do seu marido. Você tem uma tendência de fugir de assuntos quando eles são chatos. Ouve o que o seu namorado está dizendo pra você. Ouve o que a sua namorada está dizendo. Porque às vezes eles não querem alguém que fica reformando e ensinando as coisas, não. Às vezes eles querem apenas que você pare tudo. o que você está fazendo. Que você largue o celular pra ouvir com atenção qual é a reclamação, a dor ou o sentimento. Você tem repulsa à reclamação, mas ao mesmo tempo você reclama. Você tem repulsa que os outros mandem você fazer as coisas, mas você fica mandando o seu amado, a sua amada o tempo todo fazer as coisas do seu jeito pra que seja bom pra você. Cuidado. Com a sua autorreferência. Com o seu egoísmo. Você está apenas projetando uma criança que está fugindo. Uma criança que está fugindo o tempo todo de colocar a mão em uma grande dor relacionada a pai, relacionada a mãe. E é necessário. Sim, querido. É necessário você mergulhar nessa grande dor. Eu falo do tipo 7 do Enneagrama. Um tipo 7 como eu, que me permiti mergulhar nas minhas dores e ainda me permito e ainda apanho muito pra aprender. E estudo fundamentalmente as relações à psicanálise pra eu entender qual é a minha dor oculta, porque eu tenho tanto medo de colocar a mão nas dores. E você tipo 7, se esse vídeo está fazendo sentido pra você, escreve aqui pra mim, deixa seus comentários. Vamos abrir esse canal, eu e você, pra que juntos nós possamos ter a oportunidade. Eu posso ter a oportunidade de te ajudar a construir uma relação onde você vai estar mais próximo da sua família. onde você vai estar presente no aqui e agora, curtindo cada momento e a totalidade com a sua família e não fugindo de situações. Eu sei que você quer liberdade. E é possível amar e ser livre. Eu sei que você quer as coisas do seu jeito, no seu prazer. Mas é possível ter uma relação perfeita, saudável, com amor, carinho e prazer. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.